Hoje estamos no Lince, nosso laboratório de inovação e competições estudantis aqui da FACENSE. É nesse lugar que os projetos ganham vida porque os alunos de graduação se juntam para desenvolver projetos e participar de competições, tornando tudo real e validando todos os seus projetos. Bom pessoal, sejam bem-vindos ao Lince, o laboratório de inovação e competições estudantis aqui da FACENSE. É nesse laboratório que eu, além de apresentadora, também trabalho e sou aluna e participo de uma das equipes. Nesse laboratório a gente desenvolve projetos de maneira extracurricular para competir, sejam em competições regionais, nacionais e até mesmo internacionais. É aqui que os alunos põem a mão na massa, fazem acontecer, tornam os projetos realidade. São os alunos formando equipes e desenvolvendo projetos. Esse é o Lince, o nosso laboratório de competições. Nessa primeira etapa, os alunos passarão por um circuito super divertido, onde eles passarão por várias fases que são representadas pelas nossas equipes, onde cada fase vai disponibilizar para eles uma peça necessária para construir o seu foguete. Cada competidor terá que passar por um circuito emocionante. Para ganhar peças de um foguete, usando o patinete elétrico construído na FACENSE, eles vão passar por cinco estações, onde precisarão realizar desafios em cada uma delas. Após completarem todos, eles devem correr para a linha de chegada. O competidor que for mais rápido leva 150 pontos, o segundo colocado leva 130 pontos, o terceiro 110 e o quarto 90 pontos. leva 120 pontos, o terceiro 7. e o temos 1 na década. e o temos 2 na década. kinete elétrica, caressa, 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 caressa e caressa, caressa e caressa. e caressa, 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 caressa e caressa, caressa e caressa. Se inscreva no canal 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 E aí 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 e pensando em como você pode, de todas as maneiras possíveis, desenvolver um corpo e todo o componente de um foguete, fazendo com que ele seja bem aerodinâmico. Aqui a gente tem a garrafinha Um Corpo Sólido. Quando eu estou fazendo ela de um lado para o outro, vocês não estão vendo, mas tem o vento, tem o ar, tem a atmosfera que está aqui, basicamente, e eu estou interrompendo ela, mas dois corpos não ocupam o mesmo lugar. A partir do momento que eu estou ocupando este espaço, que a garrafinha está ocupando este espaço, não tem ar aqui dentro. Vamos pensar como que o seu foguete pode ser suave, quando ele está tendo esse embate com o vento. É muito importante quando a gente está falando de três componentes principais do nosso foguete. A gente tem que pensar nisso. Quando a gente fala do bico do nosso foguete, ou seja, da ponta dele, quando a gente fala do corpo, basicamente daquela estrutura, e das aletas. As aletas são as asinhas do foguete, que servem como guias para manter a estabilidade e a aerodinâmica durante o voo, para evitar que o seu foguete gire, para evitar que o seu foguete entorte, para fazer com que o seu foguete voe reto. Então, pensando nessa explicação que eu dei para vocês, a ideia é que vocês escolham qual é o ideal tipo de garrafa para vocês. Nós temos nove garrafas que vocês podem escolher, tem uma sobrando. Basicamente, vocês vão precisar de duas. Primeiro, vocês vão usar uma garrafa como corpo. Essa é a parte principal, é onde mais vai ter contato contra o ar, contra o vento, por exemplo. Vocês também vão precisar de uma segunda garrafa para fazer o bico do foguete. O bico é aquela parte que vai estar lá em cima do foguete, lá no topo, e é ele que basicamente vai estar fazendo esse embate direto contra o ar. Então, a gente vai encaixar o biquinho de uma garrafa na bundinha da outra garrafa, basicamente. Então, agora sim, nós vamos fazer um 0-1 entre vocês, para ir sorteando as pessoas. A primeira pessoa que levantar vai escolher tanto a garrafa para o corpo, tanto a garrafa para o bico. O primeiro que sair já vai escolher a sua garrafa. E escrevam na garrafa qual vai ser a garrafa do corpo e qual vai ser a garrafa do bico. Quando a gente está falando de foguete, existem dois nomes super importantes. O centro de pressão e o centro de gravidade. O centro de gravidade é onde a gente consegue equilibrar o nosso foguete, e o centro de pressão está relacionado ao combustível, quando a gente for colocar. Então, eu vou pedir que vocês abram o estilete de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Chegou a hora do lançamento. A prova é simples. O foguete que for mais longe leva 150 pontos. O segundo colocado leva 130 pontos. O terceiro 110 e o quarto 90 pontos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Nossa, que sensacional. Teve cada lançamento um passando no outro, cada reviravolta. Muito legal. Deixa aqui embaixo, para quem você está torcendo, quem você acha que vai ganhar nesse Pacens Games. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.